As atividades culturais andam muito em ênfase em Caxias e região. Saiba o que o nosso programa está preparando para você. A musicalidade eclíptica levará você a conhecer os novos clipes de Inna, Cici Marie e Lady Gaga. E conheça o cantor rapper americano Flo Raida. Ele estará em Teresina no dia 10 de setembro e a gente fará uma cobertura exclusiva. E os nossos internautas continuam deixando a sua marca aqui no nosso Top Lease. Saiba quem são os felizes dessa semana, além das apresentações ao vivo. Confira no novo horário que é sábado às 8h30 aqui na TV Band Caxias.